Você participou da Casa dos Artistas e da Fazenda, qual que você gostou mais de participar? Ah, foram dois momentos bem diferentes, a Casa dos Artistas tinha uma coisa de ser, uma coisa muito inédita, foi a primeira Não tinha tido reality show nenhum, não tinha tido nenhum Você achava que nem ia entrar no ar, né, porque eu fiquei sabendo, né, que é uma coisa do Silvio, que ia fazer um piloto Pensava, porque eu achava tudo muito chato, porque a gente ficava sentado no sofá o dia inteiro, eu não ia fazer nada E eu pensava, quem tá assistindo isso, gente, coisa chata Então, por exemplo, na Fazenda você foi mais preparado, você ficou mais segura ali, mais pianinho, pra não se estressar Porque no outro você tinha se estressado um pouco na Casa dos Artistas Me estressei uma vez, até eu encontrei com a Patrícia Coelho há pouco tempo atrás e a gente conversou E eu tive uma discussão feia, um piti, né, na verdade foi um piti que eu dei com ela, assim, né Depois de sete semanas muito estressantes, né, mas uma vez só Uma vez, e isso ficou? Ficou muito marcado, na Fazenda eu entrei sabendo que eu não podia fazer aquilo de novo Você não podia, você policiou Me policiei, me controlei muito mais Algum momento você se segurou, tipo, contou até dez vezes Nossa, lá na Fazenda, porque foram quatro meses Na Casa dos Artistas foram dois meses, eu fiquei sete semanas Na Fazenda faltaram três dias pra completar quatro meses de confinamento Muito tempo É muito tempo Muito tempo, Daniela Nossa, então foi bem mais difícil Mas eu também, 20 anos mais velho, mais experiente Consegui segurar a onda pra não explodir daquele jeito que eu explodi Na Casa dos Artistas Bebe, você participaria? Nunca diga nunca, não sei Nunca É Hoje em dia eu já aprendi também, nunca diga nunca É, mais uma fotinho pra gente ver o que que falaram, vamos ver Olha só Ah, olha só que legal Se todos os pais fossem como você, existiria muito mais amor nas famílias Você é maravilhoso Olha que lindo Que é uma meinha, né? Exatamente Essa foi uma meia que minhas filhas me deram no Natal E aí eu fiz essa foto mostrando E, sei lá, a minha intenção foi pra que elas sentissem que eu apoio as minhas filhas Dos meus filhos todos, em qualquer situação Eu tenho pena de adolescentes, de crianças Principalmente adolescentes que chegam nessa fase Se entendem homossexuais, bissexuais E não tem nem o apoio da família Ao contrário Sofrem violência da família Tem muitos pais ainda Que batem nos seus filhos Que põem seus filhos pra fora de casa Que não acolhem os seus filhos Num momento que é tão importante ser acolhido É